Fala galera, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje bora falar sobre Cybertruck. Se você não sabe o que é Cybertruck e não sabe quem sou eu, para agora o que você tá fazendo e faz um favor para mim. Clica aqui embaixo em inscrever-se para ficar por dentro de tudo que eu trago nesse canal sobre tecnologia, inovação, carros elétricos, Tesla e muito mais. Então bora para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre problemas com a minha Cybertruck. Roda a vinheta, ale! Galera, como vocês sabem, eu tô esperando esse meu carro desde 2019. Eu fui um dos primeiros a reservar o carro e fui o primeiro brasileiro a receber a Cybertruck. Você foi convidado a comprar, a ter a edição limitada Founder Service Cybertruck. Você pode efetuar a compra agora. Mais do que isso, eu quero tentar mandar essa Cybertruck aí para o Brasil para a gente fazer uns conteúdos muito diferentes e gravar a reação da galera olhando o carro que eu vou te falar, é uma comédia à parte. Já já eu vou fazer um outro vídeo mostrando um pouquinho aqui da reação da galera vendo esse carro na porta da minha casa. Então imagina isso lá no Brasil. Mas voltando aqui para os problemas da minha Cybertruck, eu vou ser super sincero aqui com vocês. Eu recebi minha Cybertruck no último dia 7 de março e eu fiquei extremamente decepcionado com várias coisas dela. Então vou começar a numerar falar aqui contar algumas coisas e que de fato eu não acho que são problemas graves, mas ao mesmo tempo incomodam não só a experiência, mas cara, quebra um pouco a magia, sabe? Quebra um pouco aquela euforia que eu estava até receber meu carro. Então vamos começar falando sobre como que foi a qualidade de entrega deste carro. E aí para mim foi a primeira grande decepção que eu tive com a Tesla. Toda vez que eu compro um carro da Tesla, a experiência é super mágica. Vocês já puderam acompanhar aqui no canal dois vídeos onde eu faço isso. Esse último que eu fiz o picape da minha Cybertruck, que eu estava super empolgado, vocês viram pelo vídeo. E mais ou menos há um ano atrás quando eu fui pegar meu Model X, que eu peguei lá em Miami. E cara, foi outra experiência muito legal, porque você chega, não tem contato com ninguém, abre o carro e sai andando. Parece de fato assim, magia, né? Mágica. Só que quando eu peguei meu Model X, eu notei que o carro estava perfeito, em perfeitas condições e saí muito feliz. Já quando eu fui pegar a minha Cybertruck, as coisas não estavam tão legais assim. Para quem acompanhou ali aquele primeiro vídeo que eu falo sobre a entrega da Cybertruck, vocês puderam ver o estado que ela chegou. Ela chegou extremamente suja. Por mais que eles tenham passado ali um produto no pneu, para deixar o pneu brilhante e parecer que estava limpo, na hora que você olhava os detalhes e principalmente embaixo, na suspensão e dentro do carro, o carro estava completamente sujo. Tanto é que eu preciso aqui deixar mais uma vez um agradecimento ao meu amigão Anderson Gracias, o famoso Andy, que já apareceu aqui no canal limpando e lavando a Cybertruck. Cara, ele teve um trabalho monstruoso. Para você ter uma ideia, a gente começou a lavar o carro por volta das dez e meia da manhã e acabamos quatro horas horas da tarde. A qualidade de entrega da Tesla foi muito ruim. E além do carro estar extremamente sujo internamente, a caçamba e principalmente as suspensões e a parte de baixo, em nenhum momento eu recebi uma assistência técnica da Tesla e ninguém me fazendo uma entrega técnica. Contando as mudanças do carro, o que seria novidade, por que o Autopilot ainda não está funcionando, como que fazia para configurar as coisas. Basicamente foi uma entrega meio, leva o carro aí, sabe? E sai andando. Isso é muito ruim, principalmente para um carro do ticket desse. A gente está falando de um carro acima de 100 mil dólares, que aqui para os Estados Unidos é um carro bem caro e jogou a minha percepção de qualidade, de carinho e principalmente de preocupação com o usuário lá para baixo. Nesse aspecto, exemplo, a Tesla pisou na bola gigante. Ela deveria ter preparado melhor seus funcionários para dar uma experiência legal. E o que eu fico mais decepcionado não é só por causa da minha entrega. Eu ouvi várias entregas da Cybertruck pelo Instagram e pelo TikTok e tinha bastante festa, um acabamento legal, tinha até tapete vermelho dependendo da loja. Eu estou achando que foi a loja que eu retirei que deu uma pesada na bola. Mas tudo bem, essa foi a primeira grande decepção que eu tive com a Cybertruck. Decepção número dois, quando eu fui pegar o carro eu olhei para as rodas e as rodas estavam sem as calotas, aquela tampa que cobre as rodas. Não vou falar aqui se é mais bonito ou menos bonito, mas o fato é que não tinham as calotas, não tinham o cover ali. E quando eu fui conversar com uma menina que foi me fazer a entrega técnica, ela soltou um sorrisão, pediu desculpa e falou assim, este é o primeiro carro que eu estou entregando. Eu não sei te informar. E ninguém sabia me informar se as calotas seriam enviadas depois para minha casa, se eles iam fazer um recall, o que que ia acontecer. Para te dar contexto e para te contar de verdade o que que tá acontecendo, depois que algumas Cybertruck foram entregues, eles notaram que essas covers, essas capas, estavam rasgando alguns pneus, estavam danificando alguns pneus. E como não daria tempo hábil deles fazerem o conserto do projeto, eles optaram em tirar e começaram a entregar a Cybertruck sem aquelas calotas, vamos chamar assim. O ponto principal, o que que é? Falta de comunicação e transparência mais uma vez com seus clientes. Bastava só alguém na hora da retirada me falar, Breno, a partir de agora a Tesla não está entregando mais com as calotas por causa disso, disso e disso. Mas fica tranquilo, assim que a gente tiver novas calotas, a gente vai mandar para a tua casa ou você vem aqui retirar. E nada foi me falado, nenhuma informação chegou. Então, mais uma vez, eu fiquei ali perdido, boiando e tive que buscar informações eu mesmo e mais uma decepção da Tesla. Eu abri um chamado para entender e ver o que realmente pode acontecer. E se eles vão me mandar essas calotas aqui para casa e eu conto para vocês no próximo vídeo. Terceira grande frustração com a Tesla. Quando eu comprei esse pacote Foundation Edition, né, que é tipo, cara, edição do fundador, vamos chamar assim, os primeiros carros, né, aqueles carros especiais, eu de fato achei que eu ia ter um tratamento especial, a gente ia ter alguém atendendo a gente melhor, eu ia ter mais informação, que nada disso aconteceu. E tem um problema, que daí vai ser um vídeo à parte que eu vou fazer para vocês em breve, que é, lembra aquele boato que estavam falando que a pintura da Cybertruck estava enferrujando? E eu até respondi em um dos meus stories falando, ah, até parece, isso aí é inveja da oposição, não é possível, é realidade. Mas eu vou mostrar mais detalhes daqui alguns dias que eu quero ver se isso vai aumentar ou não e eu trago para vocês em um outro vídeo. Mas essa foi a minha terceira grande decepção com a Cybertruck, ela realmente tem os pontos de ferrugem espalhados pela pintura como um todo. E não só esses pontos de ferrugem me incomodam, mas também como um carro suja fácil. Para para você pensar, se você tem uma geladeira inox na tua casa, repara como ela fica suja, como ela fica com marca de dedo. Imagina isso em três ou quatro vezes mais na Cybertruck, é assim. Não adianta você lavar, não adianta você limpar, se você deixar ela da forma natural, como ela veio de fábrica, ela sempre vai estar suja. Daí fico eu pensando, será que isso foi uma estratégia realmente do Elon Musk de fazer um carro com esse material que cada um vai ser diferente do outro? Cada um vai ter o seu DNA basicamente assim? Ou que cada um vai poder customizar, pintar, colocar seu envolvimento da maneira que você quiser? Eu não sei e vai ser mais fácil contar essa história de trás para frente, sem dúvida nenhuma, porque tá estranho, tá estranho assim. A qualidade que eu imaginava, principalmente de qualidade de pintura ali, ou que não tem pintura, mas qualidade do material, a facilidade de limpeza, eu imaginei que seria muito maior e muito pelo contrário. Bem provável que eu coloque um PPF e eu ainda tô na dúvida se eu mantenho ela na cor original usando um PPF de transparente ou fosco, ou se eu mudo de cor. Me ajuda a escolher aí, comenta aqui embaixo, se fosse a sua Cybertruck, o que você faria? Quarta decepção! Autonomia! A Tesla prometia uma autonomia extraordinária para esse carro. Logo no lançamento eles prometiam mais de 600 quilômetros de autonomia. E não é isso que a gente tá vendo, tá? Quando o carro tá carregado full, 100%, ele tá entregando uma autonomia real de mais ou menos 480 quilômetros, que não é pouca coisa, mas também não é aquilo que a Tesla prometia. Mas o que tá me preocupando é porque ele tá parado aqui na porta da minha casa e depois de quatro dias ele consumiu mais de 50% da bateria, mesmo eu sem andar com o carro. Eu chequei todos os itens, né? Se ele tava com sistema de segurança ligado, adicional, e o que que poderia ser. E eu estou concluindo que é, o carro fica tão quente devido ao material e esses vidros super espessos que ele tem, que o sistema de auto-resfriamento fica ligando direto. Isso faz com que consuma muita bateria. Então tá aí mais um problema que a gente vai enfrentar na Cybertruck e eu preciso ver como que ele vai se comportar, principalmente no Brasil. Quem sabe que é um país extremamente quente e se isso vai fazer com que a bateria caia ainda mais um pouquinho de autonomia. E se a Tesla lançar um update de software corrigindo esse problema, eu também conto pra vocês. E é isso aí, galera. Essa é uma das minhas decepções com a Tesla. Tem a quinta que é a cereja do bolo, mas essa vale um episódio à parte. Mais do que isso, vale um vídeo grandão. Porque, infelizmente, a Tesla não tá querendo deixar que as pessoas tenham mais de um Foundation Edition na sua conta. Mas, como eu falei, isso é um papo longo. Vai pra um outro vídeo e eu volto em breve, tá bom? Então espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Não esqueçam de dar like, se inscrever, compartilhar e a gente se vê em breve, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho